Depois de um ano e meio distantes fisicamente, os bailarinos do Balé da Cidade voltaram a se encontrar para um ensaio presencial. Veja. Na ponta do pé. É assim que os bailarinos do Balé da Cidade retomam os ensaios de forma presencial. Um retorno bastante aguardado, após um ano e meio sem apresentações com plateia. Os ensaios eram em casa. O encontro dos bailarinos era virtual. Através do sistema virtual a gente conseguiu dar continuidade no trabalho e foi tão gratificante que a gente conseguiu até realizar a criação de um trabalho virtual dentro de casa. O Balé completou recentemente 28 anos com muitas histórias e inúmeras apresentações dentro e fora do país. Os bailarinos são conscientes de que esse retorno foi possível por causa do compromisso do Balé em manter as medidas de prevenção necessárias para evitar a contaminação com o novo coronavírus. São 19 bailarinos acertando os passos no quesito respeitar o protocolo por um objetivo coletivo. Muito cuidado e muita consciência nessas medidas. A pandemia não acabou, a gente ainda está nesse processo de vacinação, então a gente está levando isso muito a sério. Antes da pandemia, a companhia tinha como sede a Casa da Cultura. Agora, sua nova casa é o Teatro João Paulo II, que fica na região sudeste de Teresina. A casa está interditada por questões físicas mesmo, então a gente não tem como retornar para lá e aí, em acordo com o presidente Cheivan Lima, a gente achou melhor pelo espaço, pela qualidade do espaço físico do teatro que pudesse nos receber. Com o retorno, o Balé da Cidade realiza três ensaios durante a semana, dois presenciais, aqui no Teatro João Paulo II e um de modo virtual. Ainda não há previsão para uma apresentação com plateia e agora a ansiedade dessa turma é ver todas essas poltronas ocupadas. O artista precisa de se apresentar, ele precisa de público, ele precisa desse feedback de quem prestigia nosso trabalho e com direito ao aplauso sempre.